Galera, é o seguinte, esse vídeo tá pesado daquele jeitinho que vocês gostam, tá? Bastante informação em um vídeo só e o principal sem enrolação. Então já deixa o like aí pra fortalecer. Vamos começar as notícias com Star Wars Jedi Survivor. Esse daqui que é um jogo, irmãozinho, que eu quero muito, quero muito. Foi divulgado hoje a data de lançamento e tá mais perto do que nós imaginávamos. 16 de março de 2023, a página da Steam confirmou também os requisitos mínimos e recomendados, que eu vou passar aqui e tal, requisitos mínimos, Windows 10 pelo menos, processador pode ser 1.7, sétima geração, ou 1.5, 1.400. Video RAM, perdão, 8 GB de RAM, placa de vídeo 8, video RAM, sendo uma GTX 1070 ou uma Radeon RX 580, DirectX versão 12. Irmão, 130 GB de armazenamento. Eita, aí pegou, hein? Aí pegou. Recomendado, se você quiser rodar o jogo ali, filezinho, processador 1.5 de 11ª geração, um Ryzen 5 5600X. RAM, 16 GB é o recomendado, placa de vídeo 8 GB de vídeo RAM, sendo uma RTX 2070 ou uma Radeon RX 6700 XT. 130 GB de armazenamento também, pá. E, mano, 18 de março, 16 de março, só vem. Eu tô muito ansioso, esse jogo realmente promete muito. E se você quiser ver mais a respeito do jogo, se prepare aí, porque tá confirmado oficialmente o jogo Star Wars Jedi Survival será apresentado na The Game Awards, que acontece agora na quinta-feira, dia 8, às 9 horas da noite, se eu não me engano, começa o evento. Eu acho que eu vou transmitir aqui no canal. Vocês gostariam? Deixa aqui no campo dos comentários. Queria saber de vocês, se vocês apoiam fazer uma live. Vocês assistiriam comigo a The Game Awards? Seria legal, né? E o Jedi Survival tá confirmado que vai ser apresentado uma gameplay, pá, no evento, vai ser muito irado, tá, gente? Ó, pra finalizar o vídeo, Microsoft anuncia aumento de preço dos seus jogos. Agora os lançamentos custarão 70 dólares. Mas a real é, quem liga? Quem se importa, né? Irmão, olha, faz muito tempo que eu não compro um jogo da Microsoft, porque tudo cai no Game Pass. Então, ó, se você vai lançar o Game Pass, é só você assinar, mano, que assina por um mês e joga o bagulho no lançamento. De boa. Forza Motorsport, Redfall, Starfield, todos os jogos da Microsoft já virão com esse novo preço aumentado. Antes era 60 dólares, agora vai custar 70. Lembrando que as grandes empresas já praticam esse preço de 70 dólares há algum tempo. a Microsoft que permanecia com o preço antigo de 60. Full price da Microsoft era mais barato do que o full price de outras empresas, né? E agora ela vai reajustar aí, colocando também os 70 dólares, mas a real é, pra que você vai comprar um jogo de 70 dólares ou que seja 350 reais, sabendo que cai Day One no Game Pass, né, irmão? Não tem nem... Meu Deus do céu. Vocês compram jogos da Microsoft? Eu sei que muita gente compra, mas se você é um dos caras que compra jogo da Microsoft full price, assim, pá, eu quero, a não ser que seja mídia física pra coleção, comenta aí o porquê que você compra, mano. Queria saber, de verdade, mano. Pra mim, não tem nexo algum. É claro, se... Ah, o cara faz coleção de jogo mídia física. Aí é uma outra história. Mas... Cara, na moral, eu não vejo nexo de você pagar full price um jogo que tá no serviço por preço de banana, irmão. De verdade. Então, fica aí no campo... A questão é que vocês comentassem aqui no campo dos comentários, demorou? Vou ficando por aqui, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!